Fala galera, tudo beleza? Pessoal, com essa aula lá estamos no Piker Garage Mechanic Simulator, vamos continuar aqui A nossa mecânica, a nossa Vicina de motos Inclusive já temos aqui Uma mensagem nova no nosso e-mail Que seria Mais um cara aqui, ó Querendo que arrume mais uma moto, né É uma pena que não esteja em português, né Poderia ser muito melhor aqui Aqui ele já diz as condições que ele quer, é de 60% O mínimo, né Inclusive a gente pode apertar Na lupa que diz algumas coisas Que precisa de alguns consertos Rápidos, né E o pagamento é de mil conto Então, vamos aceitar Este emprego, né O jogo ainda está em beta Como eu tinha falado anteriormente Para vocês Então ele ainda tem Alguns bugs, né, possíveis bugs Mas enfim Vamos que vamos Então antes da gente seguir, já deixa aquele like Quem não é inscrito, inscreva-se Ative o sininho no canal Para receber todos os feedbacks e os vídeos Do canal Na sua home E também Siga lá no adlive.tv Barra maximum copy Nas nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Está tudo na descrição Valeu? Então vamos lá Vamos averiguar a moto É... Vamos primeiro fazer um diagnóstico A gente tem que ver o que está acontecendo aqui A gente achou um problema ali Ele tem um problema Aqui no... No guidom, né Cara Eu não sei como é que se chama isso Numa moto, né Eu conheço mais de bicicleta De moto eu não entendo nada Para mim isso aqui é o guidom, né Guidom direito Braço esquerdo E o braço direito Aparentemente está danificado Aqui nesta moto E parece que o vidro aqui também Foi bastante danificado Né E ele quer que o mínimo De 60% Né Ou O retrovisor esquerdo Também não está muito bom E o retrovisor direito Provavelmente também não está bom Então Aparentemente São essas peças Que nós devemos trocar aqui Nesta moto São pequenos consertos, né Como o rapaz tinha dito Naquela mensagem No nosso e-mail, né No caso o pedido De De reparo, né Então tá A gente vai agora apertar ESC aqui Apertar ESC rapidão Vamos apertar de novo aqui Que eu não sei qual que é o botão correto E vamos clicar em Disassembly Opa Aqui também está ruim, gente Eu acho que Não Não, não, não está ruim não É que só fica vermelho Porque eu não consigo tirar ela Direto Então eu vou tirar aqui O vidro da frente, né A proteção, no caso Tiramos Tiramos Vamos tirar aqui O retrovisor Era o retrovisor Esquerdo Aquele que a gente acabou de tirar Agora o direito É igual o carro mecânico Simulator, né A gente tem que ficar tirando Peça por peça E tirando pelos parafusos Também, né Vamos tirar aqui também Aqui está 100%, 100%, 100%, 100% Tudo ok Então basicamente são essas peças Que a gente vai arrumar, né Aqui na nossa mecânica O resto, como a gente está vendo Está tudo 100% Ok Vamos na nossa mesa de trabalho Vamos ver se a gente consegue salvar Uma dessas peças em 60% As únicas que a gente pode tentar salvar Seria O acelerador, né E o freio, né No caso seria o guidom Esquerdo e direito Vamos ver 51% Não deu certo Também não deu certo Ele quer no mínimo 60% Ou seja A gente vai ter que comprar Praticamente Todas essas peças Aqui no nosso PC Então vamos acessar aqui Vamos no shopping Única loja aberta No momento Não sei se é na beta Ou se a gente habilita com o tempo O Custom Shop e o Tidy Shop Com o tempo Não sei se a beta A única loja aberta Seria o General Store Ok Abrimos aqui Agora a gente vai ter que achar, né Vamos procurar pela Sport 1000 Que seria a moto desse rapaz Eu queria poder abrir o inventário Mas a gente não consegue abrir, né Para a gente saber exatamente O que a gente deveria comprar Então seria o Espelho esquerdo Espelho direito Vamos comprar já Bom, saí para ver o inventário aqui rapidão A gente tem que comprar o Windshield Já compramos o espelho esquerdo e direito Temos que comprar o Handlebar Right e Left Aqui no computador Então vamos lá A gente pode inclusive vender as peças Que a gente tem de usado, né A gente vai fazer isso depois Então vamos aqui em Bikes Clicar na Bike Sport 1000 A gente vai botar a Handle E aqui está a Handlebar Left e a Right Ok Agora a gente tem que digitar Wind Aqui Windshield Pronto Compramos Gastamos um pouquinho, né Por peças Que a gente deve pegar direto Com o fornecedor E vamos aqui então Da Assembly Agora a gente vai colocar aqui o Windshield Que seria o 100% Vamos pegar a peça nova Para botar para o nosso cliente Para deixar eles totalmente satisfeitos Agora vamos botar os espelhos No caso aqui seria o Right E aqui o Left Ok Agora faltou, né O Handlebar Left Opa, eu botei o errado Eu botei a peça que está danificada Tem que cuidar disso aí Inclusive eu botei O espelho danificado Foi falta de atenção Tem que tomar cuidado com isso aí Aqui é só um parafuso mesmo? Parece que sim Tá Então a gente vai ter que Novamente acessar aqui a moto Vamos usar a Assembly E vamos tirar aqui O que a gente botou errado Que seria esse aqui E que seria Este aqui Ok O resto está correto Agora vamos colocar o certo, né Para entregar para o camarada E para o camarada não ficar bravo aí com a gente Vamos lá colocar o 100% Que é a peça nova Inclusive está arranhada, né Uma peça nova que vem meio arranhada, né Vai entender, né, cara Vamos colocar aqui então A 100% E aparentemente Está tudo certo com a nossa moto aí O nosso primeiro serviço do dia E vamos aqui então vender, né, gente Os itens que a gente tem aqui, né Que é da outra Da outra arrumação, né Que seria aquela luz Essa aqui também Vamos vender Vende E vende Para a gente ficar tranquilo na grana Agora vamos acessar aqui Vamos no e-mail do cara E vamos entregar a moto para ele E ganhamos uma grana aí, cara Mais mil conto na nossa conta They broke my bike Eu disputei Não sei o que com outra pessoa Sabotaram my chopper I fixed a impossível Não sei o que 65% Vamos aceitar mais esse aqui Para fazer Ó, agora é uma moto estrada, hein, cara Estilo Olha ali Já deu para ver que está bem Está bem desgastado aqui A surdina, né, velho Vamos ver aqui, ó O Muffer 4% Já deu para ver que aqui está ruim O negócio do passageiro aqui também Não está muito bom Esse Framing Hair aqui também Não está legal Aparentemente, visualmente Ó, o Wire Filter Tem uma coisa que está 100% Tem coisa que a gente não consegue Visualmente, né Entender qual que é o defeito Mas a gente já encontrou mais ou menos Os problemas aqui dessa moto É alguns pequenos reparos, né Que vamos ter que fazer aqui Aparentemente É tudo isso aí que eu diagnostiquei, né Agora a gente vai clicar aqui Para a gente ter uma ideia Exata Do que que se trata Faltou ver a bateria O ABS Pump E o Brake Caliper E o Brake Caliper Front E o Brake Caliper Hair E o Brake Pedal E o Exaustor Pipe 1 E o Pipe 2 E o Mirror L E o Mirror R Então faltou coisa aqui Para a gente inspecionar Na moto do rapaz Então vamos já inspecionar Essa parada aí Vamos entregar o bagulho Correto O bagulho correto O espelho está ruim mesmo Os dois espelhos estão ruins A gente tem que ver agora O sistema do freio Vamos procurar essa parada Agora Brake Pedal Está 100% Brake Caliper Vamos ver Está 100% E tem mais o Brake Caliper Deixa eu ver Esse aqui da frente 100% É, aparentemente São essas peças mesmo aí Que a gente verificou agora Que estão com problema Então a gente vai Dar um Disassembly E vamos lá Fazer a retirada Dessas peças Que estão Danificadas Vamos tirar aqui Tira esse aqui também Dois parafusos Aqui Está 100% 100% Não vamos tirar Nada que esteja ok Não precisa Aqui atrás O Brake Caliper Está correto Aqui do lado Nós temos esse Framing Hair Antes de tirar A gente vai ter que tirar O de cima Tirar esse aqui Tirar aqui A capota Ou tem que tirar Outra coisa Tem que tirar Outra coisa Aqui Que é esse Agora Tira esse aqui Agora sim A gente consegue tirar A peça Que está Danificada Bem complicadinha Cara Eu ia ficar Completamente perdido Se tivesse que arrumar Uma moto dessa Essa aí Inclusive A gente tem que inspecionar Aqui antes A bateria Que é o que faltou Ali Então já vamos Diagnosticar Aqui A bateria Vamos fazer o serviço Correto Está 100% E aqui E aqui o ABS Pump Que é a última coisa 100% Então basicamente Era essas peças mesmo Só faltou uma coisa Aqui do outro lado Para a gente fazer A retirada Que se eu não me engano Deixa eu ver Esse negócio Está estragado E faltou também Os espelhos Os espelhos Estão Bem danificados Ok Bastante conserto Essa moto Esse aí Vem com bastante problema Para a nossa loja Para a nossa oficina Vamos tentar Consertar as peças Dele aqui Na mesa Então vamos lá Não deu Esse aí deu Seria Depois eu olho ali Esse aí também não deu E esse aqui também não deu Então só uma peça deu E a única peça que deu Foi essa Footrest R Footrest R Então vamos lá Para comprar os itens Da moto dele A moto dele é uma Chopper FB Então a gente vai ter Que comprar Mirrors Os espelhos O footrest Passager R O frame Hair E o Eu vou até anotar Isso aí Cara Que é tanta coisa Então beleza galera Anotei aqui Todos os itens Que precisa ser Comprado aqui Para a moto Desse rapaz Desse rapaz É que está cheio De problema Meu Deus do céu É uma Chopper FB Então vamos começar as compras A gente vai ter que comprar Os Mirrors L e R Vamos lá Comprar aqui Vamos comprar também Foot Footrest Footrest L Footrest L Vamos comprar O footrest Passenger R E vamos comprar O frame Hair agora Bastante coisa Frame Hair R E também Um muffler Esse aí vem com a moto Bem Bem machucadinha Aqui para nós Bem machucadinha mesmo Tá vamos lá Opa Não é diagnóstico Errei aqui o botão É Assebling Vamos lá então Deixa eu colocar aqui Um muffler Um zerado né Vamos colocar aqui Um zeradinho Para ele Vamos parafusar Vamos colocar tudo Zeradinho Bonitinho Para ele Vamos ver outra coisa Que tem que pôr Agora tem que pôr aqui O frame hair né Vamos botar a peça 100% A capota Vamos botar Que aparentemente Não estava Danificada né Colocar essa peça aqui Que seria a base Do EQ O acento O acento E o acento Passageiro Ok Aqui em cima Parece que já foi tudo Agora faltou Faltou aqui embaixo Vamos botar aqui E faltou os espelhos né Aqui é o direito E aqui é o esquerdo Acho que foi tudo Acho que foi tudo O dinheiro a gente vai ganhar O dinheiro a gente vai ganhar A gente está com 5488 É realmente Parece que faltou algo aqui Que a gente esqueceu De dar uma olhada O frame hair Ele né Cara Vamos lá então Botar ele É o que faltou aí Que é essa peça aqui Então a gente vai ter que desmontar Tudo de novo Rapaz Nossa senhora Vamos que vamos Essa é a vida de mecânico Rapaz Esqueceu de uma peça Tem que tirar tudo de novo Mesmo assim A gente não consegue tirar Porque a gente tem que tirar A placa aqui também E agora a gente consegue tirar Pronto Agora a gente vai pro Pro outro modo né Que é o modo de colocar as peças Agora a gente vai colocar aqui A peça que está 100% Então vocês viram Quando tem algo errado ainda Você não consegue fazer a entrega Você precisa realmente Arrumar tudo E faltou uma peça ali Que está podre Ali embaixo Que eu já estou enxergando Que eu esqueci de ver Que tem que botar também Vamos colocar aqui então E agora sim gente Agora a gente completou O serviço aí Agora o rapaz Tem que aceitar A entrega dessa moto Aí rapaz Aí ganhamos Rapaz E mais serviço E vai chegando Mais serviço Cada vez mais Bom galera Ficando com o vídeo por aqui Será que vocês tenham curtido Deixa aquele like Quem não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho Para receber as notificações Do canal Visite também O daylive.tv Barra Maximum Copy Onde a gente está fazendo lives E visite também As páginas Na rede sociais Do canal Que é o Facebook Instagram E Twitter Está na descrição Do mesmo Um grande abraço Para vocês Até o próximo vídeo Galera Valeu Falou